Fala Família Rex, beleza galera, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo família, hoje vamos sair pra caçar, só eu e meu irmãozinho Nossos pais estão dormindo ali, estávamos dormindo mas acordamos com fome família Rex Então pra não acordar o papai nem a mamãe pra caçar pra gente, vamos sair pra caçar Como vocês viram, eu vou falar mais baixo aqui pra eles não acordarem Como vocês viram, eu já cresci bastante, eu estou no velo de crescimento ali no 4 pra 5 E meu irmãozinho aqui, T-Rex está com o velo de crescimento na base de 3 Então estamos quase ali na mesma idade, mas eu sou mais velho, mas ele ainda é maior que eu Família Rex, que isso, ele já me passou velho Então ele está vindo ali atrás de mim já Família Rex, gostaria logo de deixar um abraço aqui pros meus inscritos Pra minha inscrita Luana, pro meu inscrito Américo, Carlos Eduardo, Moisés e Adão Gomes Família Rex, tem alguns que ficou de folga, alguns inscritos bem participativos no canal Mas é porque tinha muita gente hoje e eu não quis falar muito, nem muita coisa Família Rex, eu estou saindo aqui, por quê? O que é que vamos caçar? Vamos caçar, a lua está linda Família Rex, vamos caçar Aqui, vamos procurar alguma coisa pra nos alimentar O T-Rex está aqui, eu vou ficar aqui, como ele é mais forte que eu e maior Por mais que ele seja mais novo, eu vou ficar mais perto dele, mas Quem é o protetor aqui sou eu Família Rex, então vocês já sabem que quem está pra Proteger aqui é eu, como vocês sabem meu nome é Alex do canal Elite, é uma homenagem Que a gente fez aí pela ajuda e pela toda a parceria que ele tem feito aqui com o canal Do Iran Rex, no caso o meu canal, e alguns inscritos sugeriram pra eu me botar o nome do Rex Como Irã, até porque meu canal se chama Irã Rex, então o nome dele é Irã Então vai ser aqui, Alex, Irã, Irã Rex, é isso aí Família Rex, está meio estranho Eu falando e me chamando de Irã, mas está valendo, vamos continuar aqui Opa, já tem um estego ali pra gente caçar Mas na realidade o que eu estou levando pra ele caçar são megalanias Ele nunca experimentou, no caso o Irã, olha que estranho O Irã nunca experimentou, mas eu vou levar ele pra conhecer As megalanias são muito gostosas e muito saborosas Então, opa, ele vai experimentar a primeira vez Eu vou caçar esse estego aqui, vamos, dá só uma pegada nele, toma, isso Não foge não, não foge não, tomou de não Ai, ele soltou a mordidona Pega ele, pega ele, vai Toma aqui, ai, ele me deu uma na cabeça Toma Oxi, Irã correu Ih, cadê Irã? Oxi Ah, Irã está ali, vamos, vai, 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 mordidão, mordidão, mordidão Isso, vamos Irã, vamos Irã Vai Ai, minha cabeça, toma Vamos, vamos, isso Isso, vai Velho, ele está aparecendo bem pequenininho Aê, mordidão Vai, vamos derrubá-lo Velho, ele, ai, ó, ele é forte Aí Irã, se alimenta Tá estranho, hein, meu família Rex Se eu chamar ele de Irã, tá estranho Mas eu vou me alimentar, ele não quer Ele só quer as megalanias Então, ó, já está chegando Não estou entendendo nada aqui, família Rex Tá parecendo que está de dia, não O clarão é aquele objeto ali Mas vamos em direção a ele Ó, o clarão, tá parecendo que está ficando de dia O céu está cheio de estrelas Isso aqui está bem estranho, família Rex E se você não é inscrito no canal E está chegando agora Você já sabe Se inscreva no canal Ative o sininho da notificação Não esqueça de deixar aquele likeão Para ajudar o canal e compartilhar nossos vídeos Beleza? Tamo junto Opa, calma, Irã, fica aí na sua Vamos ver o irmãozinho Que aqui a gente é parceria Então vamos embora e vamos tentar encontrar Essas megalanias Para me te apresentar Família Rex Eu vou contar uma coisa para ele Que ele não sabe Porque ele nem nascido era Mas eu vim do deserto É isso aí Daquela montanha muito grande ali Eu desci dela Fui parar no deserto E encontrei Nossos pais fugindo de Alossauros É isso aí Os Alossauros viram atrás de mim E quase me cataram Se não fossem seus pais, no caso Nossos pais Eles tinham acabado comigo Deixa eu tentar encontrar as megalanias aqui Normalmente elas ficam nessa Ó lá, ó Eu só bato certo Família Rex Olha ali, ó Meu faro Oh, tem uma gentávez ali Meu faro É de Carnotauro Literalmente Eu farejo muito bem Ali Tem uma das megalanias Vamos tomar cuidado Elas tem um veneno forte Uma mordida forte Elas já estão vindo aqui Em direção da gente Então Se põe a par Irmãozinho Que o Bagulho vai pegar fogo aqui Já tá amanhecendo Nossos pais daqui a pouco Opa Tem outro Rex ali Que não é nossos pais Temos que ter cuidado Vamos pegar essa megalaninha logo Meu irmão Toma Isso Vai, vai, vai Ai, ai, ai Morde Morde, vai, vai, vai Pega Meu irmão não tá mordendo Ele tá só esperando Eu acho que ele quer que eu me machuque Ele é esperto Ele tá deixando O trabalho grosso pra mim Não, deixa meu irmão quieto Deixa meu irmão quieto Que quem cuida dele é eu Ele é mais velho que eu Opa Não, não, não São duas Cabeçada Cabeçada Isso Cabeçada Cabeçada Vai Ai, ó Ela tá sangrando bem Já matei uma Vai, vai, vai Falta outra Cabeçada Cabeçada Isso Velho, minha cabeçada é muito forte Eu não sabia disso Família Rex, ó Vou mostrar de frente pra vocês verem Ixi, meu irmão entrou na frente Na hora Ai, ó Então Trabalho Com Preto Família Rex Já cumpri meu papel Agora é só meu irmãozinho Se alimentar E vamos cair fora daqui Deixa eu ver se ele já Opa, já tá aqui Já se alimentou Deixa eu ver se se alimentou Ai, ó Já comeu Já se alimentou Família Rex Já levei ele pra comer Já tá amanhecendo Já é de dia Então Temos que voltar Pra casa Antes que nossos paiares acordem Eu só vou levar ele ali Pra mostrar O local De onde eu vim Vamos, cara Meu irmão Vamos Eu atravessei isso aqui Tudo Vim pro lado de cá Ó, a gente tava Estar ali Só me olhando Tem outra megalania ali Mas já enchemos a barriga Eu atravessei isso aqui Tudo, irmãozinho Sozinho Eu era bem pequeno Mas bem pequeno mesmo Eu tava tipo No velo de crescimento Um Mais ou menos isso Ó, aqui é a área Das megalanias Família Rex Ó, se vocês olharem Tem muitas megalanias aqui Tem megalania Bastante Ó, meu irmão Tá meio assustado Eu acho que ele é meio medroso Uh, tem uma titanoboa ali, ó Eu nunca me alimentei De titanoboa Cadê meu irmão? Vamos ver como é a titanoboa Cadê ele? Volta, volta, volta Vai, 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 vai Aqui Deixa eu dar uma mordidinha nela Toma Isso Ai, 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 ai Não, 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 não Vem, volta, volta, volta Mordidão Isso Vai, corre, corre Ó, tem carne de titanoboa aqui, ó Deixa eu me alimentar dela aqui Ui, as titanoboas estão indo atrás do meu irmão Não, sai fora Ai Ai, eu tô preso Não, 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 não Vamos, irmão Vamos sair fora daqui Que as titanoboas estão me atacando Ó Mordidão 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 Isso Ai Não, 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 não Corre, corre, corre Vai, 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 vai Eu tô ficando envenenado Se vocês olharem pra minha Opa Não, 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 não Pera aí, irmão Pera, pera Corre, corre, corre Vai, vai, vai Tem um Indúminus Rex ali, velho Vem, vem, vem Vamos tentar acabar logo com essas Megalanias aqui Se o Indúminus Rex vê a gente Já era Cadê meu irmão? Sai, sai Sai fora Sai Cabeçada Isso Ai, deixa eles brigando Cadê meu irmão? Não, 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 não Cadê ele, velho? Ele se perdeu de mim, família Rex Cadê ele? Não, 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 não Irmão? Ufa Tá escondido aqui Oxê, ele tava se escondendo Meu família Rex Cadê ele? Ele se escondeu Que susto, velho Irmão, temos que ter cuidado, ó Tem um Indúminus Rex ali Do outro lado Vamos passar pelo lado de cá E vamos pra casa Vamos cair fora Já tá na hora Já tá ficando de dia, ó Já é de dia, na realidade Se aquele Indúminus Rex nos ver Já foi baubau Ó pra ali Tem um Rex ali Essa águia está repleta Está ficando bem perigosa Ó Tem um Indúminus Rex E tem um Rex ali, família Rex Ó Tá brabo o negócio aqui, hein Vamos tentar ver aqui Ó, o Indúminus está ali O Rex está ali Ó, tem um casal de Rex ali, velho Ó E o Indúminus, ele é um Indúminus solitário, meu Ó Deixa eu tentar ver o Indúminus aqui Ó, o Indúminus partiu correndo pra lá Eu acho melhor sairmos fora daqui Porque família Rex Porque família Rex Se aquele Indúminus ou os Rex Nos vem Já foi Carnotauro E já foi Rex filhote, né Então O Irã ali atrás Vai se quebrar Então vamos embora Eu sou ligeirinho Cadê? Vamos, irmão Vamos, irmão Vai, corre, corre, corre Corre, corre-se, meus pais Eita Tigre, tigre, tigre Dente de sábio Toma Vai, sai fora Sai Mordidão Cabeçada Cabeçada Mordidão Mordidão Ah não, é cabeçada São dois Velho, a galera aqui só está andando de casal Família Rex Sai, sai, sai Me ajuda, Irã Não, são três Não Toma, mordidão Isso, já acabei com um Vem outro Ai Velho Eu vou levar bife pra todo mundo hoje Meus pais vão perguntar Porque eu não quero comer na hora do almoço Isso Vai Vambora, vambora Corre, ganha, corre Antes que os Rex Adultos nos encontrem Ou Indominus, né Sei lá Vamos que É melhor chegarmos em casa E Cadê ele? Vamos, Irã Chegamos em casa Tranquilões E Uh, e eles ainda estão dormindo Cadê? Vem rápido, rápido É o Anquilo Oi, Anquilo Fique aí, meu brother Vamos, Irã Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Corre, 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 corre Vai, 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 vai Cadê? Ih, tá Cadê você, Irã? Velho Ficou preso no Aquilosauro Meu Deus do céu Irã está meio bebo Vai, 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 vai Bora, vambora Estamos chegando em casa Corre, 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 corre Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ufa Chegamos em casa Cadê Irã, velho? Irã está de brincadeira Ouço passos Aí, Irã Aí, ó Chegou Agora sim Chegamos em casa, família Rex Estamos de Boreste E agora é só descansar Já nos alimentamos Estamos de barriga cheia Como somos carnívoros Não fizemos nada de errado Né? Então, é isso aí Completamos o quarto episódio da série E Agora só resta O último episódio, família Rex Então, se vocês gostaram dessa série Estão gostando e querem o último episódio Deixem nos comentários E valeu, família Rex Fui